Eu tive que parar as músicas que eu tava curtindo aqui pra gravar tudo aí, ó. Eu não acreditei, cara, mais de 26 anos sem andar de ônibus. E eu tô aí no ponto esperando o autônibus. Cheguei com um olho agora. A primeira coisa que o motorista disse assim, cara, eu cheguei perguntando, né, tava lá meio com pressa, assim, falei, cara, onde vai esse ônibus, sei o que, sei o que, sei o que. Ele falou, cara, bom dia, eu não escutei, o que? Bom dia, bom dia, eu fico insistindo no bom dia. E eu não sou acostumado mesmo, eu tenho que mudar também. E... Daí... Daí... Eu dei bom dia pra ele, entrei no ônibus e ele falou, ó, passa a cartão de crédito isso aqui. Porque eu tava perguntando pra você passar a cartão de crédito, né. Como que eu peguei esse negócio, gente? 26 anos atrás, porra, faz tempo pra caramba. E agora eu tô aqui, ó. Não vou gravar muito pra vocês aí pra não dar o que falar, né. Mas aí, ó, acredita, velho, acredita, um raro você ia precisar. Que bagulho louco, velho. Eu ia gravar pra vocês e eu vim na frente do motorista ali, onde dá pra ver toda a visão do bagulho. E foi louco demais. Então, bora. Mais um dia aí, sem carro. Um dia aí, só bora.